Olá, querido ouvinte, chegou o momento de nós estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Refletimos em sua mensagem. Eu sou o pastor Newton Lima e estaremos juntos agora refletindo uma mensagem importante da Palavra de Deus para nós. Quero lhe fazer uma pergunta. Você já imaginou ter um encontro com Jesus? Se você tivesse um encontro pessoal com Jesus, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Nós vamos refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o relato do encontro de Jesus com algumas pessoas. E vamos meditar na decisão, na atitude que essas pessoas tomaram diante de Jesus. E então lhe perguntarei, qual dessas atitudes será sua? A primeira que nós lemos, nós lemos a partir do versículo 8 do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fez-o vestir-se de um manto aparatoso e devolveu-o a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Aqui a primeira reação, Herodes está diante de Jesus. A Bíblia aqui diz que Herodes havia muito queria encontrar Jesus. Mas por que Herodes queria encontrar Jesus? Herodes não queria encontrar Jesus para saber as verdades que Jesus tinha. Herodes não queria encontrar Jesus para ser transformado e salvo por ele. A Bíblia mostra que Herodes queria encontrar Jesus para debochar de Jesus. Se você for analisar o capítulo 9, versículo 9 de Lucas, Herodes havia ouvido falar de Jesus. Se você bem estudar a Bíblia, vai entender que Herodes foi quem matou João Batista. João Batista pregava a respeito de Jesus. Logo após a morte de João Batista, Herodes ouviu muito falar de Jesus, falar de Jesus. E ele ficava pensando, talvez, quem é esse Jesus de que tanto falam? Quero saber se realmente é o rei dos judeus, é o mestre dos judeus. Porque que rei é esse que não tem um castelo, que não tem um trono? Herodes queria encontrar Jesus para debochar de Jesus. Em outras palavras, talvez Herodes queria dizer para Jesus, Jesus, eu já matei João Batista, será que terei que matar outro? Sabe, Herodes queria ter um encontro com Jesus simplesmente para debochar dele. Herodes aqui representa aquelas pessoas que ouvem falar de Jesus ou que querem ouvir falar de Jesus simplesmente para debochar. Debocham de um amigo que é cristão, debocham de um amigo que deixa de fazer algumas coisas porque segue a Jesus. Sabe, Herodes representa aquelas pessoas incrédulas. Herodes debochou de Jesus. A Bíblia diz aqui que Herodes colocou um manto aparatoso em Jesus e escarneceu dele. Quanta humilhação Jesus teve ali diante de Herodes. Herodes representa a incredulidade. Pessoas que ouvem ouvir falar de Jesus, ouvem a mensagem da salvação, mas ao invés de se apegarem a ela, debocham, esnobam a palavra de Deus. Essa foi a atitude de Herodes. A Bíblia também apresenta que Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu a nada que Herodes estava perguntando. E talvez você se pergunte, mas por que Jesus não respondeu nada? Jesus perdeu a oportunidade de testemunhar para Herodes. Lembremos um detalhe. Herodes havia ouvido muito João Batista pregar. Sabia a mensagem de João Batista. Sabia que João Batista anunciava aquele homem, Jesus. Logo, quando Jesus se mantém em silêncio. Jesus estava dando a oportunidade para Herodes lembrar de quem João Batista havia pregado. E com certeza Herodes lembrou que João Batista havia pregado a respeito de Jesus. Jesus deu uma oportunidade, mostrando para nós que muitas das vezes podemos pregar em silêncio. Há muitas pessoas que já ouviram o Evangelho, já ouviram a mensagem. Agora precisam de um silêncio. Na realidade, precisam ver o Evangelho na prática. O silêncio de Jesus representa para mim e para você o Evangelho em atitude. O Evangelho em silêncio em alguns momentos. Nós podemos pregar, mesmo sem usar as palavras. Logo, deixamos aqui o primeiro ponto. Herodes representa os incrédulos, aqueles que debocham e não querem ouvir falar de Jesus. Mas Jesus teve um encontro com uma outra pessoa. E esta nós lemos a partir do versículo 13, do capítulo 23 de Lucas. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, Apresentaste-me este homem como o agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucificam! Crucificam! Então, pela terceira vez, lhes perguntou, Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Veja a atitude de Pilatos. A atitude de Pilatos é interessante porque Pilatos, por três vezes, diz que Jesus não havia cometido nenhum pecado e que não havia motivos para condenar Jesus. O mais interessante também, se você analisar, no capítulo 27, versículo 19, do Evangelho de Mateus, a esposa de Pilatos teve um sonho. Nesse sonho, ficou bem claro para ela que Pilatos não poderia se envolver no juízo de Jesus. Em outras palavras, Pilatos sabia quem era Jesus. Pilatos sabia o que devia ser feito. Mas Pilatos tinha um detalhe. Pilatos estava com medo de desagradar o povo. Por isso, estava com medo de tomar a decisão correta. Pilatos sabia que devia libertar Jesus, que não devia se envolver no juízo de Jesus. E talvez você diga, ah, mas então, se Pilatos tivesse libertado Jesus, Jesus teria ficado vivo e tal. Jesus seria morto de qualquer forma. Mas Pilatos não teria culpa. Pilatos representa aquelas pessoas que sabem quem é Jesus. Que sabem a decisão que precisam tomar, mas não tomam. São aquelas pessoas que querem agradar a multidão, mas não querem desagradar a Deus. Pilatos queria agradar a multidão, dando açoites em Jesus e libertando Jesus para não ter culpa. Na realidade, Pilatos queria ficar no meio termo. Pilatos estava no cima do muro. Sabe, queridos, Pilatos representa aquelas pessoas que sabem que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus, que precisam entregar a vida a Jesus e ser completamente dele. Mas, ao mesmo tempo, ouvem a multidão. A multidão, às vezes, é a família que diz o quê? Você vai virar crente. Você vai aceitar a Jesus. Vai parar de beber bebida alcoólica. Vai parar de ir às festas. Larga de ser trouxa. Vem, não. Deixa o negócio de ser crente de um lado. Venha, porque o mundo é mais gostoso. É melhor. Venha. Venha. E a pessoa, na pressão do mundo, sabe o que ela faz? Às vezes, ela vai à igreja. Mas, quando alguém pergunta, Ah, você é daquela igreja? Não, não. Eu vou lá e tal. Eu frequento. Mas, eu não sou daquela igreja. Eu não sou um crente. Pessoas que querem ficar em cima do muro. Pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Sabe, querido, Deus convida você a uma decisão. Mas, agora, finalizando a mensagem, eu quero refletir com você. No terceiro encontro importante que Jesus teve. Este. Este já foi no momento da cruz. Nós encontramos no capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 41. Diz assim, Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas, este, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade, te digo hoje, Estarás comigo no paraíso. Olha que encontro diferente. Aquele ladrão. Havia vivido uma vida inteira distante de Deus. Havia roubado, cometido crimes. Mas, agora, ele está na cruz. Mas, o mais impressionante é que ele está na mesma condição que Jesus. Mas, ele olha para Jesus. E enxerga Jesus como seu Salvador. Aquele ladrão. Sabia o que precisava ser feito. Ele sabia que precisava tomar uma decisão ao lado de Jesus. E ele agora toma essa decisão. Ele agora decide pedir a salvação a Jesus. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus aqui afirma para aquele homem que ele estaria salvo. Jesus não disse que aquele homem estaria com ele no céu naquele dia. Porque nem sequer Jesus foi para o céu naquele dia. Nem sequer Jesus foi para o paraíso. Isso aqui é apenas um pequeno erro de tradução. Na realidade, Jesus estava dizendo, Em verdade, eu estou te afirmando hoje que a sua salvação está garantida. Você estará comigo no paraíso. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, Jesus afirma que ainda não havia subido para o Pai. Ou seja, por ocasião da morte dele, ele não subiu para o céu. Mas o que importa aqui, queridos, é que Jesus garantiu para aquele homem a salvação. Que diferença de Herodes e Pilatos. Herodes debochou de Jesus, representando aqueles incrédulos que não querem dar crédito ao Evangelho. Pilatos sabia quem era Jesus, mas não tomou a sua decisão. Representando aquelas pessoas, talvez como você, que até hoje sabe da mensagem, mas não tomou ainda a sua decisão ao lado de Jesus. Mas esse homem, esse ladrão que estava ao lado da cruz, mesmo Jesus estando com os pregos cravados nas mãos, o corpo todo açoitado, aquele ladrão reconhece Jesus como salvador. Talvez alguém diga, mas ele não renunciou a nada. Quem disse? Aquele homem. Talvez, possivelmente, escutou deboches. Cara, tu é louco. Larga de ser idiota. O cara está do seu lado. E você pedindo salvação para ele. Imagine quantos debocharam dele. Imagine talvez o risco de alguém... Esse cara pedindo salvação para quem está condenado igual a ele. Você quer saber? Vamos deixá-lo mofando nessa cruz. Vamos deixá-lo abandonado aí. Não vamos sepultá-lo. Sabe, queridos, aquele ladrão, ele estava decidido a ser salvo por Jesus. Independente do que lhe custasse. Aquele ladrão aproveitou os últimos instantes da vida dele para entregar o coração nas mãos de Jesus. Talvez você tenha pensado, mas eu sou muito jovem. Tenho muitos anos pela frente. Eu vou aceitar Jesus quando estiver mais velho. Sabe, querido, você não sabe o dia do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair de casa, quando sair do trabalho. O dia de entregar a vida a Jesus é hoje. Jesus hoje te convida a ter a mesma atitude daquele ladrão ao lado da cruz. Ele te convida a aceitá-lo como um único e suficiente salvador. Jesus morreu com os braços abertos na cruz do Calvário para que você hoje pudesse o abraçar e o aceitar como seu salvador. Eu não sei quão distante você tenha andado dos caminhos de Deus. Mas Jesus hoje olha para você e diz, Filho, te entregue a mim. Entregue a sua vida nas minhas mãos e tenha certeza que eu farei o melhor na sua vida. Tem você andado distante de Deus? Entregue a sua vida hoje nas mãos dele e tenha certeza que ele o mais o fará na sua vida. Você vai ouvir uma canção neste momento. Que esta canção toque o seu coração e ajude você a firmar a sua decisão e entregar a sua vida nas mãos do Salvador. Quando penso em minhas faltas e fracassos E quantas vezes a meu Deus decepcionei Eu me sinto incapaz e envergonhado Não mereço ter jamais o seu perdão Mas Jesus deixou o seu trono lá no céu Morreu na cruz e assim me libertou Temido fui Pelo sangue de Cristo Temido fui O seu imenso amor O estrago fui Nas galas do pecado Jesus me libertou Temido fui Quando olho para o meu interior Nada vejo para o perecer Um vaso som quebrado em pendações Mas Jesus me diz Meu filho Vinde a mim As marcas tão amargas Pode apagar Me aceito assim Do jeito que eu sou Temido fui Pelo sangue de Cristo Temido fui Temido fui O seu imenso amor O estrago fui Nas galas do pecado Jesus me libertou Temido fui Temido fui Pelo sangue do 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 Termino foi, termino foi. Que bela canção, que você possa ter entregado a sua vida nas mãos de Jesus hoje. Eu quero convidar a você, você que tomou essa decisão, a curvar a sua fronte e orar comigo. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, tome a vida desta pessoa que ouve a tua palavra neste momento em tuas mãos. Que ela possa ser transformada por ti. Que da mesma forma que aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus, tomou a decisão de ser salvo por ele. Esta pessoa também possa dia após dia tomar a decisão de ser salvo por ti. Senhor, não permita que o inimigo tenha poder sobre a vida dela, mas o guie e o capacite dia após dia. Seja o seu braço forte. Senhor, abençoe este programa. Que mais e mais pessoas possam conhecer a tua palavra. Em tuas mãos nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo programa.